Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos continuar aqui com essa nossa série de estudos que começaram com o tema da chamada paralaxe cognitiva, mas que naturalmente vão se ampliando, e não é de hoje que vem se ampliando, é desde o início, a uma série de temas por relatos. Então, para esse estudo, nós precisávamos, uma das necessidades que apareceram foi a de caracterizar onde o mais aproximadamente possível, o início do processo histórico que nós estávamos tentando descrever. Naturalmente, existem muitos estudos que caracterizam a passagem da chamada Idade Média para a Idade Moderna, ou o início da modernidade, sob vários pontos de vista, por exemplo, da história da filosofia ou da história das ideias, caracterizando, então, a mutação doutrinal que houve nessas épocas. Porém, logo no início, eu me vi defrontado com uma dificuldade que foi exatamente a mesma que apareceu para o Eric Vergelen quando ele estava trabalhando na história das ideias políticas. E a dificuldade é que, a rigor, não existe a história das ideias. Você não pode supor que existe uma passagem direta de uma ideia para a outra, quer dizer, entre o momento em que o indivíduo enuncia uma ideia e que o outro reage a essa ideia, existe uma série de intermediações. Quer dizer, a ideia é referida, a primeira ideia é referida a um círculo de experiências ao qual um segundo indivíduo, um terceiro, um quarto, reagem de tal modo que esta resposta deles à experiência tomará também a forma de uma resposta àquela determinada ideia. Mas a resposta sempre, a reação é sempre a um conjunto de fatores reais e não a uma ideia em particular. Se houver uma resposta à ideia em particular, o que também, em certos casos, pode acontecer, mesmo assim, essa resposta será filtrada pelo conjunto da experiência que o indivíduo respondente estará tomando como pano de fundo para articular ou para fundamentar a sua reação. Então, o próprio conceito de história das ideias é um tanto esquisito. Quer dizer, a história das ideias é necessariamente uma história descontínua, uma história que é escandida por abismos inteiros de experiências que não estão registradas no mundo das ideias, que não fazem por parte do mundo das ideias e que só estão refletidas nas ideias muito indiretamente, mas que são, na verdade, o fundo desde o qual emergem as ideias que vão parecer mais tarde ser respostas umas às outras. No caso, o estudo da paralaxia cognitiva tinha muito a ver com os inícios do movimento revolucionário no Ocidente. Quer dizer, a mesma questão que levantava o problema da paralaxia cognitiva levantava também o das origens e da continuidade do movimento revolucionário. Que o movimento revolucionário tenha uma continuidade, uma identidade própria, é algo que não precisa ser provado por mim, porque isso já é afirmado pelos próprios porta-vozes do movimento revolucionário. Desde que começa essa sucessão impressionante de mutações no panorama europeu, cada nova geração de pessoas envolvidas no movimento revolucionário se reporta aos seus antecessores, quer dizer, se eles têm a consciência de ser sucessores de algo que já vem sendo feito antes. Então, a cada geração existe, por um lado, o reflexo das atitudes, das ações da geração anterior, ações e ideias da geração anterior, Por outro lado, existe uma reflexão crítica em relação a essa geração e existe sempre uma mutação, o surgimento de uma nova perspectiva a partir da herança recebida e também da reflexão crítica exercida em cima desta herança. De modo que, aos poucos, se vai formando uma espécie de tradição revolucionária a qual, entre os séculos XVIII e XIX, já é perfeitamente autoconsciente. Quer dizer, cada revolucionário, um pouco importante se ele é membro de uma corrente socialista, anarquista, ou liberal, ou qualquer outra, está consciente de pertencer a uma tradição. Ele está continuando um movimento histórico iniciado séculos antes. É muito interessante, quando você lê o livro do Dostoiévski, Os Demônios, você vê que aqueles revolucionários, que ainda não são bolcheviques no sentido formal da coisa, alguns são socialistas, outros são anarquistas, eles continuamente se referem ao movimento revolucionário, em geral, só mediante a simples palavra, o movimento. Então, o movimento era uma espécie, vamos dizer, de entidade móvel, cujas ações se reconheciam ao longo do tempo e que tinham um caráter unitário o suficiente para poder ser designado como um único substantivo, o movimento. E também tinham consciência de outra coisa. Há um ponto qualquer neste mesmo romance em que um dos personagens explica para o outro que o número de participantes do movimento vai muito além do número daqueles que são militantes ex-professos, isto é, que sabem que são militantes. Existe uma infinidade de colaboradores informais, uns mais conscientes, outros menos conscientes, formando uma rede daquilo que mais tarde chamaria os companheiros de viagem, os simpatizantes e, no fim das contas, aqueles que Lenin chamava os idiotas úteis. Os idiotas úteis fazem parte integrante do movimento e cada decisão estratégica tomada aqui ou ali sempre leva em conta este imenso exército de reserva que colaborará com o movimento num sentido conhecido de antemão, mas sem que eles próprios tenham uma noção clara do que estão fazendo e de qual a sua participação. A partir do século XIX, então já existe inclusive uma teorização do movimento por ele mesmo. A unidade do movimento revolucionário se torna objeto de teoria e de discussão. Quer dizer, isto é a prova máxima de que esta unidade é uma coisa autoconsciente, de que o movimento revolucionário sabe, conhece a sua própria unidade e se baseia nela como fonte das suas autoanálises e das suas decisões. Então, ninguém jamais negou a existência do movimento revolucionário, embora a maioria dos historiadores só caracterizem como movimento revolucionário a partir do século XVIII e das décadas que prepararam a Revolução Francesa. Quando nós investigamos, rastreamos um pouco a origem dessas coisas, nós vemos que não seria errado você falar de um movimento revolucionário já a partir do século XIV ou XV, que é uma coisa que de início não chama a atenção como um fenômeno de amplitude europeia, mas aparece sob a forma de uma série de rebeliões locais, mais tarde, uma profusão de movimentos diferentes conflui para formar essas identidades históricas que são o chamado Renascimento, a chamada Reforma, bem como a Contra-Reforma, que, a meu ver, faz parte do processo revolucionário e isso será objeto de uma aula mais tarde. Mas a maior parte dos historiadores faz uma diferença ainda entre esses movimentos, tanto os movimentos, as rebeliões locais do século XIV, XV e XVI, quanto a Renascença e a Reforma, e a fase propriamente revolucionária. Mas hoje eu acho que já temos condição de perceber, vamos dizer, a unidade por baixo disso. Essa unidade não apareceu antes porque o assunto sempre foi tratado, seja do ponto de vista da história, da história político-social, ou da história da filosofia, ou da história das ideias, ou da história das religiões. E eu acho que nenhuma dessas disciplinas está perfeitamente, está muito bem equipada para captar exatamente o processo que nos interessa, que é a unidade interna. Quando você fala de unidade em um processo histórico, é necessário que você capte algum fator permanente cuja presença seja identificável ao longo de todo o processo. Quer dizer, algo tem de permanecer, algo que caracteriza a unidade desse processo. Ora, do ponto de vista da história das ideias, isso é impossível, porque esses últimos quatro, cinco séculos vem uma profusão alucinante de doutrinas, escolas filosóficas, movimentos políticos, religiosos, etc. Você tentar, então, captar uma unidade do ponto de vista do conteúdo dessas ideias é absolutamente impossível. Então, quer dizer, tanto a história da filosofia, quanto a história das ideias, quanto a história político-social-cultural, também está, não parece estar aparelhada para captar essa unidade. E foi através de uma sucessão de análises muito meticulosas, de várias expressões do movimento revolucionário, que eu fui, aos poucos, pegando, apreendendo, os pontos constantes. E esses pontos constantes não pertencem à ordem do conteúdo das ideias, não pertencem às ideologias, não pertencem às filosofias, não pertencem às doutrinas, não pertencem às estratégias de ação. Alguns desses pontos que eu peguei vão ser expostos aqui nesta aula hoje. Mas todos eles têm a ver com uma diferença específica entre a percepção geral do mundo que se observa nos protagonistas do movimento revolucionário a partir do século XIV e XV e tudo o que a humanidade conheceu, não só tudo o que a humanidade conheceu anteriormente, mas também a percepção do mundo que continua vigorando entre as chamadas pessoas comuns, entre o povão. Isso quer dizer, os revolucionários percebem, existem alguns aspectos da realidade que os revolucionários, em maior ou menor grau, percebem de uma maneira diferente, não só do que a humanidade percebia antes, mas do que as pessoas comuns não envolvidas no movimento revolucionário continuam percebendo exatamente hoje. O primeiro desses tópicos se refere à percepção de tempo. O que eu estou dizendo é que todos os revolucionários, todos os membros do movimento revolucionário, a partir do século XIV até hoje, têm uma percepção do tempo que é diferente da percepção do tempo pelas pessoas comuns e pelo restante da humanidade. Normalmente, o ser humano percebe o tempo como um fluxo linear, no qual, vamos dizer, o passado liga a um futuro através de um presente cuja duração é mais ou menos indefinida. Nós não podemos medir o presente, mas nós podemos identificá-lo. Por exemplo, nós sabemos que esta aula é a nossa situação presente. Como falamos do presente, não estamos falando de um instante atomístico, mas de uma situação cuja unidade e espaço temporal é reconhecido como aquilo que está diante de você e no qual você está envolvido no momento. Então, esse momento presente, ele não é um ponto atomístico, mas ele é uma certa fração. esta fração está colocada entre duas extensões ilimitadas. A extensão ilimitada do passado, que remonta até a origem dos tempos, e a extensão indefinida do futuro, que, teoricamente, se prolonga até o fim dos tempos. O fim dos tempos é uma expressão que deve vir sempre entre aspas. Já vamos ver porquê. Então, o tempo aparece sob a forma de uma linha irreversível. Não é isso? Existem todas as línguas e expressões, vamos dizer, fugit irreparabile tempos. Quer dizer, o tempo foge irreparavelmente. Existe o, em português, existe o verso do Machado de Assis, que quanto da vida Camões, que quanto da vida passa, está recitando a morte. A morte está recitando cada minuto que passa. Então, o minuto que passa não é recuperável. Está certo? Só é recuperável imaginariamente, mas ele terá que ser recuperado em um outro momento futuro, que já não será a sua repetição. Está certo? mas apenas a sua, esse passado se tornará, na medida que é recordado, ele se torna apenas um fragmento de um novo momento do tempo. Essa é mais ou menos a visão universal do tempo. é uma experiência que todos os seres humanos têm. Está certo? Não há nenhum ser humano que não saiba que aquilo que aconteceu não desacontece mais. Pode ser modificado no futuro, mas não pode ser revogado. Então, essa irreversibilidade, essa irreparabilidade do tempo faz parte, está dizendo, da experiência universal do tempo. Ela é a própria experiência universal do tempo. quando começam a surgir os primeiros movimentos revolucionários no ocidente, eles surgem desde dentro do cristianismo e surgem baseados na ideia de ou apressar o juízo final, está certo? Ou efetivamente de realizá-lo, quer dizer, de punir os maus, de suprimir a injustiça, de castigar todos os pecadores e instaurar no mundo uma ordem de justiça que, teoricamente, duraria indefinidamente. Como esta concepção de uma ordem social, política, justa, ela é sempre colocada no futuro, quer dizer, você vive dentro de um estado que você reconhece como um estado de corrupção e pecado e você pretende realizar uma ordem justa no futuro, você não tem o conhecimento dessa ordem justa como um dado de experiência, ela não faz parte da realidade vivenciada, ela é uma concepção que você está lutando para o futuro e é, de certo modo, uma expectativa, uma esperança, uma promessa ou coisa assim e você só a conhece como tal. porém, a confiabilidade dessa proposta de futuro, ela advém do fato de que ela repete em termos humanos e em termos históricos a promessa bíblica do apocalipse, a promessa de um juízo final. Na Bíblia, o juízo final não é, de maneira alguma, um acontecimento do tempo histórico, ele é a absorção da temporalidade inteira na eternidade. Está certo? Absorção, que na verdade só se dará do ponto de vista humano, porque metafisicamente falando, na estrutura objetiva da realidade, todos os tempos estão contidos na eternidade. Quer dizer, essa é a definição da eternidade dada pelo filósofo Boésio, quer dizer, a eternidade é a posse plena e simultânea de todos os momentos, quer dizer, aqueles momentos que no tempo se sucedem estão todos contidos na eternidade de maneira simultânea. Mais ou menos assim, vamos fazer uma analogia precária, mas se você pegar uma partitura, digamos, sei lá, da Quinta Sinfonia de Beethoven, todas as notas estão lá ao mesmo tempo. Quer dizer, aquela sinfonia constitui uma estrutura e essa estrutura é reconhecível de uma maneira mais ou menos matemática ou espacial de modo simultâneo. se não fosse possível você reconhecer esta estrutura simultaneamente, você jamais chegaria a saber o que é a Sinfonia de Beethoven, você só poderia identificar pedaços soltos que se sucedem no tempo, mas como você é capaz de concebê-los ao mesmo tempo, você percebe a estrutura e essa estrutura é exatamente a identidade, a forma dessa obra, a qual, no entanto, não pode ser executada todo ao mesmo tempo, você não pode tocar todas as notas ao mesmo tempo, você tem que tocar uma depois da outra, quer dizer, ela terá, a execução terá uma duração mais ou menos determinada, tá certo? Mas note bem, se esta música só pudesse ser reconhecida temporalmente, tá certo? E não como estrutura fixa, ela não poderia sequer ser identificada como tal, você nem perceberia que ela é uma sinfonia e não a outra, seria apenas um fluxo de notas, um fluxo de sons que não se sabe onde começa e nem onde termina, tá certo? Mas quando você ouviu a primeira vez, quando você termina de ouvir, te sobra alguns pontos de referência entre os quais você percebe similaridades, ligações estruturais e essa estrutura, esta forma, por assim dizer, espacial da sinfonia é que é a identidade dela, dito de outro modo, você reconhece a quinta sinfonia de Beethoven e é capaz de distingui-la de outras músicas porque você a percebe como estrutura permanente que não só independente de tempo, mas até independente de ser executada ou não, tá certo? Não é desprovido de importância o fato de que nenhum compositor pode compor a sua música nota por nota, ele tem de conceber a estrutura primeiro, a estrutura aparece toda no relance e depois é que ele vai trocar em miúdos, vai colocar série de notas que expressam exatamente a estrutura tal como ele a concebeu. Do mesmo modo que o arquiteto que concebe um edifício, ele tem que construir tijolo por tijolo ou pedra por pedra mas ele não pode concebê-lo assim, ele tem que conceber a estrutura toda num relance, embora seja impossível você construir um edifício de maneira instantânea, quer dizer, a construção prosseguirá durante X tempo orientada por uma pela visão de uma estrutura permanente que a precede, tá certo? e que permanece depois dela porque se o edifício cair, o edifício for destruído, tá certo? A sua concepção, a sua ordem permanece, ela ainda é concebível depois disso e justamente se você tentar reconstruir o edifício será justamente com base na visão que você tinha da estrutura, tá certo? Então, a eternidade, como se identifica com a infinitude, ela abrange todos os momentos do tempo pelo simples fato de que ela é a estrutura permanente do conjunto das possibilidades. A eternidade não é nada mais do que a estrutura da possibilidade universal, considerada, então, é claro, na sua simultaneidade, embora a sucessão do acontecer só possa se realizar parte por parte, quer dizer, a presença de um momento exclui a presença do outro, quer dizer, se você está vivendo um momento presente, isso quer dizer que os momentos passados e futuros estão excluídos, tá certo? Mas eles estão excluídos só do momento presente, eles estão incluídos na estrutura geral do acontecer. Eu não sei se isso está ficando muito claro, esse negócio aqui eu estou... É... É... Esse assunto em si já bastaria para dar um curso separado, né? Mas, se vocês entendem a definição do Boécio de que a eternidade é a posse plena, é a presença plena de todos os momentos, também entendem que a eternidade é a estrutura do mundo total da possibilidade, quer dizer, todas as combinações possíveis e imagináveis daquilo que pode vir a acontecer. Então, do ponto de vista lógico e do ponto de vista metafísico, é claro que o tempo está incluído na eternidade, quer dizer, o tempo é apenas, vamos dizer, a sucessão das possibilidades que se realizaram até agora, tá certo? E o encaixe delas nas possibilidades subsequentes. tudo isso tem que fazer parte da eternidade, porque se tudo isso faz parte do possível, está incluído dentro da estrutura do possível. Então, isso quer dizer que quando a Bíblia nos fala no juízo final, quer dizer, no acerto final de contas, entre a totalidade dos seres humanos e a totalidade daquilo que eles fizeram, isso supõe que eles pararam de fazer. Quer dizer, a sucessão das ações terminou, não há mais ações, então, o que que existe? Existe a reabsorção do tempo na eternidade, aquilo que sucedeu ao longo do tempo passa a ser encarado já não como mais um momento do tempo, não como uma sucessão, mas como uma estrutura simultânea que, portanto, pode ser vista como unidade e julgada, por isso que chama o juízo final. Então, é o famoso verso do Malarmé no túmulo de Edgar Poe, quer dizer, a eternidade o transforma finalmente naquilo que ele era, naquilo que ele sempre foi. Quer dizer, quando termina a sucessão dos atos e estados que compõem uma vida, você tem ali a vida inteira, a vida fechada, não há mais transformações. esta vida, então, pode ser vista agora como uma ordem, como uma estrutura permanente que caracteriza exatamente aquela singularidade daquele indivíduo. Esse mesmo raciocínio, analógicamente, nós podemos fazer para a totalidade da espécie humana e para a totalidade do universo. Isso quer dizer que a ordem dos tempos jamais esteve fora da eternidade, ela está contida na eternidade. Está certo? Ela não passa, vamos dizer, de uma modalidade de manifestação das possibilidades que estão contidas na eternidade. Então, isso tudo para enfatizar que o juízo final não é visto de maneira alguma na Bíblia como um acontecimento do tempo. Está certo? Mas como uma espécie de supra-acontecimento, como a absorção do conjunto do acontecer na estrutura eterna que o precede e que o possibilita. quando entre os séculos 14 e 15 começam a aparecer movimentos heréticos revolucionários no ocidente, a ideia deles é instaurar o reino de justiça. Está certo? Isso significa que, por um lado, eles se arrogam à função do Cristo vingador. Quer dizer, você não vai ter que esperar o fim dos tempos, está certo? A reabsorção do tempo na eternidade para premiar os bons e castigar os maus. Você vai fazê-lo, dentro da própria história. Quer dizer, o juízo final se torna um capítulo do tempo. Está certo? Ele já não é mais algo que se passa na eternidade, mas ele é um acontecimento. Segundo, este acontecimento será provocado por meio da ação humana, da ação organizada, especialmente da ação política, militar, cultural. Está certo? Mas, ao mesmo tempo, este momento do tempo futuro que você espera vai trazer o reino da justiça, ele aparece aos olhos dos seus agentes e protagonistas como se fosse, vamos dizer, o ponto de desembocadura natural do tempo. Quer dizer, toda a sucessão histórica está levando para aquele momento. Quer dizer, aquele momento será a perfeição, perfeição dos tempos, ou seja, a completação dos tempos e será, ao mesmo tempo, a aquisição de um estado de perfeição moral e psicológica pela humanidade. Então, este momento do tempo futuro, ele se torna, para os agentes que querem trazê-lo, ele se torna um momento diferente dos outros, porque todos os momentos anteriores são apenas um transcurso, quer dizer, uma longa história de erros, sofrimentos, pecados, etc, 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 tudo isso devendo confluir no reino final da justiça. Ou seja, o advento desse reino, embora seja visto como um acontecimento dentro do tempo e não como uma passagem à eternidade, ele é um momento, ele é um tempo diferente dos outros, qualitativamente diferente, porque ele já não é mais um simples transcurso. ele tem aos olhos desses agentes uma estabilidade, uma permanência, como diz na Bíblia, seu reino não terá fim. Então, o reino de justiça que será trazido por esses indivíduos, por esses agentes do movimento revolucionário, também não terá fim. Não que o tempo vai parar, mas, na verdade, é impossível descrever a estrutura do tempo futuro tal como os revolucionários a concebem, mas, de modo geral, eles a concebem como um estado de justiça e de perfeição, que, embora continue existindo no tempo, já não é mais uma temporalidade em aberto como o anterior, mas é uma temporalidade onde o curso das coisas está pré-determinado, está pré-definido pela sua própria perfeição. Quer dizer, criamos aqui o reino de justiça e agora as coisas só vão acontecer dentro da norma admitida no reino da justiça. Não haverá mais aquela incerteza, aqueles desvarios, aqueles pecados, aquela loucura toda da história anterior. Está certo? Então, seria uma passagem do tempo a um outro nível de existência. Está certo? O gênero literal chamado utopia mostra exatamente isto. Quer dizer, quando você descreve aquelas sociedades perfeitas, quando Thomas Moro descreve a sociedade perfeita, ou Tomás Ocampanella descreve a cidade perfeita, subentende-se que esta cidade é perfeita e permanecerá perfeita. Quer dizer, ela estará, de certo modo, subtraída à incerteza e ao caos da história. Será, por assim dizer, uma passagem de um tempo caótico para um tempo ordenado. Está certo? De um tempo onde muita coisa depende do acaso para um tempo onde, de certo modo, tudo está planejado e previsto e só pode acontecer dentro de uma pauta de perfeição concebida pelos revolucionários.